Um tênis da Skechers muito bom e com preço bom. Não sei por que a gente demorou tanto pra falar dele. Eu sou o Eduardo Suzuki e hoje eu vou fazer um review do Skechers Go Run Pure. Um tênis muito bom, com qualidades que vai agradar muitos corredores. Se você quer ficar por dentro de todos os lançamentos de tênis para a corrida, eu sugiro que você se inscreva no canal e marque o sininho pra você receber as notificações toda vez que sai um vídeo novo. E pra todo mundo, já vai deixando o seu gostei, assim o YouTube vai sugerir os vídeos do Tênis Certo pra mais pessoas. Esse tênis aqui lembra bastante o Skechers Go Run Ride 7. Eu tô até aqui com ele. Não é um lançamento, mas eu tava revirando aqui as minhas caixas, ele acabou passando despercebido e eu esqueci de fazer o review dele. Ainda é possível você comprar em alguns momentos até com bom desconto. A plataforma do Pure, entre sola e solado, ela é praticamente idêntica ao do Ride 7. E os materiais usados no cabedal deixam o tênis mais leve. Esse é um modelo que você pode usar nos seus treinos de rodagem, regenerativo, e por se tratar de um tênis leve, com bom amortecimento, dá pra você correr até distâncias mais longas, uma meia maratona e uma maratona. Esse tênis é indicado pra pisada neutra e ele tem apenas 4mm de drop. Um tênis com drop baixo, então se você tá querendo fazer uma transição aí pra um drop mais baixo, pode ser uma boa opção pra você. Vamos começar falando do cabedal. O cabedal em knit circular, sem nenhuma costura, muito confortável, bem respirável. O do Ride, ele é em knit e ele é bem mais grosso. O sistema de amarração tem 5 furos, mais furo extra, lingueta super fininha. O tênis tem um ótimo ajuste, ele não fica sambando no pé. O colarinho do tênis tem pouco enchimento de espuma. O contraforte, ele não tem uma clipagem, mas ele vai comandar bem o seu calcanhar. A forma desse tênis, ela é média e estreita, sugiro que você compre um número maior. E agora vamos falar um pouquinho da entressola desse tênis. Entressola na espuma Ultra Gold. No Ride, eles chamam de Fly Jam. Mas eu peguei aqui o nosso durômetro, eu dei uma olhada na dureza desse tênis aqui, na entressola dele, do Ultra Gold. E eu vi que é 32,5. E comparando com o Fly Jam, também é 32,5. Então é só uma mudança de nomenclatura, é o mesmo tipo de espuma. Flexibilidade do tênis, bastante flexível. Naquela nossa escala de 1 a 3 é 3, super flexível. Tanto aqui na região do antepé quanto no calcanhar. Como eu disse no começo desse vídeo, várias características que vão agradar muitos corredores, como flexibilidade, cabedal respirável, o amortecimento desse tênis que é muito bom para você usar na sua rodagem. E agora o solado. O solado ele vai deixar um pouco a desejar. Se a gente comparar com os dois modelos, ele tem a mesma geometria e ele tem um desgaste um pouquinho grande. Todos os cortes dele ajudam também na flexibilidade. A gente vai ver que ele acompanha o movimento. E essa é uma borracha com injeção de ar. Aquela borracha mais leve, mais flexível. E faz menos barulho durante a sua corrida. E agora vamos pesar. Vamos ver aqui com a nossa amiga balança quanto que está pesando o Goran Pure. O Skechers Go Run Pure está pesando 233 gramas no tamanho 41. O Ride 7 pesa mais ou menos 260 gramas. Então quase 30 gramas mais leve do que o primo, o irmão um pouquinho mais nobre, mais premium, que tem o cabedal em Nietzsche. O preço sugerido do Skechers Go Run Pure é de R$449,99. Se tiver alguma promoção ou algum cupom, o link vai estar aqui na descrição desse vídeo. E lembrando que se você comprar através desse link, você estará ajudando o canal a trazer mais vídeos. E fique agora com o Fit. Dá uma olhada como é que fica o Skechers Go Run Pure nos pés. E aí, o que você achou do Skechers Go Run Pure? Já correu com algum tênis da Skechers? Comenta aí, vai ser bem legal ler a sua opinião. Espero que você tenha gostado de mais um vídeo. Como sempre, não esquece de deixar aquele joinha, isso ajuda pra caramba na divulgação do canal. Se você é novo por aqui e está assistindo o vídeo do Tênis Certo pela primeira vez, se inscreve no canal e faça parte da nossa comunidade dos fãs de tênis para a corrida. Muito obrigado por terem assistido até aqui. Fiquem bem, fiquem em casa. Nos vemos na próxima. Valeu, abraço a todos.